Ó rapaziada, eu fiquei sabendo que o DJ aqui, ele é muito chato com vibe Então eu quero todo mundo com a mão pro alto aí Só pro DJ soltar o beat, que ele falou que se ninguém tiver com a mão pro alto, ele não vai soltar Cadê ele? É isso aí, mão pro alto, quem não tiver, eu vou cobrar, hein Mão pro alto, parceiro, você também mão pro alto Certo, os dois tá aqui E pô, pra ver quem começa JP começa, Nicolas responde E deixa a mão pro alto, rapaziada E aí Vem, uou, 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 uou E aí Posso puxar E aí 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 Vai matar ou vai morrer Se você ama o hip hop, mantém a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer E vem, uou No meio Que Deus escolheu, encheu meu ego Cego Pensei, não é isso na caminhada Enquanto pra mim, você é somente um prego E agora o seu ego, eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá Dominando tudo É fácil engolir a cena Quando ela vem mastigada Porra Porra Se é que é rima É o que eu faço Nicolás Você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr Quando perceber Esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o BK O Jogo e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha eu tô realizando a sua mente Isso você não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te bato na sua casa que são ruas de guarulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só um por cento E é o resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulho pra essa batalha Cê é louco família O bagulho foi monstro Cê curtiu o periclão? Cê é louco Eu asmei família O bagulho foi como? Sincero certo? É isso aí Puxa o grito monstro Isso aí família Quem começou foi meu parceiro JP Correto? Barulho e mão pro alto Pra cima de JP Uuuuuh Tô apurado Diferentemente Barulho e mão pro alto Quem gostou das imagens de Nicolás? Uuuuuh Eu tô em dúvida Vamos no jurado certo? Jurados Três, dois, um 1 a 0 JP Certo E tudo que vai Volta Cê é louco Cês tão na vibe da hora Cê aqui tá bonito de bem família Eu nunca puxei uma vibe no autotune mano Será que eu consigo? Eeeh 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 Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô desenvolvendo Eu não tô entendendo Uau que trutão Coeda parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar a cara Qual foi da fita? Mano Você não tá entendendo Tá gesticulando Porque Na minha frente você tá temendo Você falou Que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual Cê vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara Já tem sete anos Onde cê tava se pá? Ruas de Guarulhos Usou de tocar Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Cê chama de hype Eu chamo de trabalho Cê tá louco Cê é louco Palminhas família Mais alto Mais alto Mais alto Certo Doideira né amiga Puxa agora a moto Cê é louco Rápido e rasteiro Por além de quem começou Barulhos Quem gostou das imãs de Nicolás Computado certo Diferentemente Quem acha que deu JP Barulhos para as imãs de JP Por vocês JP Jurados 3 2 1 É isso JP 2 a 0 Muito barulho Para o Nicolás família Cê é um monstro Família Desce ali que a gente vai fazer uma ceninha Agora pra te chamar Jotinha Ó Antes da final Nós temos que ver se eles estão na vibe Certo É isso